nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre a versão 10.0.3 da nintendo como eu falei no vídeo já faz tempo pro atmosfera 10.0.3 pelo menos o desbloqueio que eu tenho aqui do canal modificado estava perfeito todos os jogos funcionando eu não achei um jogo que não funcionasse e o xos é como eu tinha né o beta 3.0.0 o xos né o boot.dat 3.0.0 também estava perfeito as pessoas que estavam fazendo o desbloqueio comigo eu tava falando não ponha 10.0.3 põe o xos 295 alguns jogos não vão funcionar como o mario odyssey quando muda de mundo o smash bros mario king rabbits acho que aquele nino kumi o acho que é assassino scurid 3 aqueles novos borderlands bioshock né que foram portados pro switch o xcom 2 se bem que aquilo eu ensinei um macetinho pra você pegar um save meu e conseguir fazer funcionar só que agora ficou oficial saiu ontem o boot.dat 3.0.0 público então pra você que estava tendo problema nesses jogos né como eu falei estava perfeito desbloqueio são pouquíssimos jogos e era uma questão de dias até sair público esse boot.dat que antes era exclusivo pra quem é dos 80 beta testem né ou seja dos 80 testadores oficiais da teams executor então vamos mostrar agora no computador mas é super fácil é só você pegar o boot.dat do site deles baixar colar no seu cartão sobre escrever o que você já tem lá e pronto tá finalizado ali todos os jogos funcionando vou mostrar então essa mudança né do boot pra por um novo que é super simples e já vou mostrar pra vocês os jogos que não estavam funcionando enquanto eu estava gravando esse vídeo acabou saindo a atualização isso ontem né saiu ontem de noite atualização 10.0.4 da nintendo daí eu parei de gravar já aproveitei pra testar tudo e trazer pra vocês já um negocinho bem completo então esse console aqui já está atualizado na versão 10.0.4 da nintendo já estou utilizando aqui o ex os ó como vocês vão reparar 3.0.0 tá no memonand se tivesse remunante também estaria funcionando perfeitamente então esse boot corrigiu todos os defeitos que tinham lembra o super smash bros ele dava erro quando você ia jogar uma partida então vou mostrar aqui bem rápido ó pode ver que a partida já está funcionando tá o super mario odyssey quando você ia também começava a jogar quando ele fazia lá o tutorial também dava defeito quando mudava de mundo dava também funcionando perfeitamente já pus uma legenda externa nele para mostrar as legendas funcionando ó beleza ó então videogame aqui funcionando já em português teria que jogar um pouco para mostrar que não vai dar o erro mas eu já testei vários amigos também me deram feedback então tudo rodando perfeitamente tá então como eu falei a 10.0.3 estava perfeita a 10.0.4 mesma coisa o sxos tinha um pequeno defeito no boot que o boot do de quem era teste oficial já tinha resolvido como ele virou público então quem estava tendo um problema em poucos jogos na hora de conectar na internet esse problema já era vamos conferir agora a 10.0 a deixa só mostrar como é que vai fazer com o boot ponto date e a capturar mais do computador mas não vou nem perder tempo mostrar por aqui não é por aqui tá isso aqui é só para eu acessar o conteúdo do meu cartão então aqui é a raiz meu cartão peguei meu videogame desliguei tirei o cartão pois no computador fui lá na descrição do vídeo abaixei o boot ponto date que tá escrito lá o que é o boot 3.0.0 copiei ele colher em cima aqui no meu cartão na raiz quando eu colei na raiz ele falou que já tinha um se eu queria substituir e eu aceitei tirei o cartão pois no computador liguei o meu desbloqueio pronto já tá na 3.0.0 tá agora vamos mostrar você pode pegar também direto no site agora vamos com o videogame no atmosfer também na versão 10.0.4 da nintendo então agora utilizando um console também na versão 10.0.4 usando o atmosfer 0.11.1 eu sei que já tem o 0.12.0 mas porque eu vou usar ele se o que eu tenho aqui modificado exclusivo do canal tá perfeito eu vi algumas pessoas reclamando dizendo que a 10.0.3 não tava boa mas com certeza eu desbloqueio que a pessoa tá usando que não tá perfeito esse aqui que eu faço o canal perfeito todos os jogos funcionando então quem quiser fazer o desbloqueio comigo né o atualização trocar o desbloqueio qualquer serviço eu cobro 50 reais tá só me mandar um e-mail quem quiser fazer o desbloqueio novo para aqueles consoles que não desbloqueavam incluindo o marico naquele da caixa vermelha com a bateria otimizada e o light é só me mandar um e-mail tem meu e-mail na descrição do vídeo vamos por aqui um jogo qualquer tá deixa eu por aqui ó vamos por aqui o super mario 64 só mostrando que ele vai funcionar ó beleza e deixa eu por aqui o bioshoque tá então hoje é um vídeo mais informativo mas pra vocês verem que o negócio realmente está funcionando então testei muito jogo até mesmo eu poderia ter postado esse vídeo ontem de noite só que daí não dá pra saber se tá bom ou não tá já falando no ex os tá funcionando hd externo também achei tudo funcionando beleza tá pelo menos o básico ali tá perfeito todos os jogos que eu joguei que os meus amigos testaram instalaram jogaram jogos já instalados tudo perfeito então quem quiser deixar na 10.0.4 tendo um desbloqueio compatível tá perfeito tá pelo menos em questão de jogos ali que eu testei pra caramba tudo funcionando redondinho tá e quem quiser fazer o serviço comigo é só me mandar um e-mail tem um link na descrição do vídeo beleza então acho que a gente fica por aí um abração a todos e amanhã tem vídeo de jogos lançamento da semana acho que já deu pra dar uma olhadinha aqui né que tem coisa bacana que saiu aí de uns dias pra cá um abraço a todos tamo junto